Uma parceria entre a Secretaria da Educação, SESI, SENAI e SENAC, vai oferecer 10 mil vagas em cursos técnicos para estudantes do ensino médio e mais 2.414 vagas para o curso Gestão para a Educação de Qualidade do SESI, destinado a professores na modalidade Ensino à Distância. Segundo o governador José Ivo Sartori, as parcerias vão contribuir na qualificação de profissionais para o mercado de trabalho. Estamos dando nesta parceria, tanto com a Fiergs, tanto com a Fê Comércio e com todas as organizações delas, para fazer uma grande caminhada pelo bem da educação e pela qualidade da educação e a preparação das pessoas para participar do mundo do trabalho. O secretário da Educação, Ronald Grummenauer, falou sobre cada um dos termos assinados na manhã desta quinta-feira no Palácio Piratini. O do SENAI e o do SENAC é disponibilizar cursos em IAD, tanto para áreas voltadas ao Fê Comércio e ao Comércio, por isso com o SENAC, quanto das áreas da indústria com o SENAC, disponibilizado para os alunos principalmente, mas também podem ser feitos pelos professores. No caso do SESI, tanto os colaboradores, servidores da SEDUC, da Secretaria de Educação, quanto a rede de professores, neste ano colaboradores da SEDUC, em 2018, toda a rede de professores para todas as escolas será um curso de gestão, para ajudar na melhoria da gestão das suas atividades, valendo isto para as suas atividades normais de aula e também para as direções de escola, porque no final do ano que vem, em outubro, teremos eleição e a nossa intenção é de que as pessoas que se qualificarem, que se propuserem a serem eleitas diretores, tenham uma melhor qualificação, o que vai ao encontro de uma das determinações do governador, de que é da gente melhorar cada vez mais a formação continuada dos nossos professores.